O Açaíra surgiu uma brincadeira, uma conversa entre nós, de o que é que vamos fazer diferente para surpreender as pessoas, então entretanto estamos a falar todos e vamos fazer jantares onde levamos as pessoas e eles não sabem para onde vão, portanto um menu que não sabem quem é que vai cozinhar e o que é que vão beber, nada, então pronto, contactámos algumas pessoas, já lhes surgiu a ideia do ananás, da plantação do chá e depois começámos a procurar mais sítios onde poderíamos realmente, com as condições necessárias, fazer este tipo de jantares, então eu partilho aí e fui a contratar também o chefe e pôr-me-los ao homem. Tentámos sempre neste tipo de eventos da escola, usar o produto açoriano, muito, o receituário e o produto, tudo e envolver as pessoas também com os conceitos não só de comer, mas também uma experiência da refeição. E o espécie? O espécie? E o espécie? E a parte da fáce, a parte da fáce, a parte da fáce, a parte da fáce. Legenda Adriana Zanotto